Fala galera, bem vindos a Fazenda Imperial, eu sou o Ricardo Arras Galera, já falei sobre a expansão do nosso pomado de maracujá Já falei pra vocês sobre as sementes que nós vamos usar e como nós fazemos o semeio delas Então hoje chegou a hora da gente preparar as covas pra receber no futuro as nossas mudas No futuro muito próximo na verdade, as nossas mudas de maracujá, beleza? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente demarca essas covas direitinho E como a gente faz o preparo delas, beleza? Então fica até o final pra não perder nada Bom galera, tô indo aqui com o nosso pomado de maracujá, tá certo? Como eu falei pra vocês hoje, vai ser um dia que eu vou mostrar pra vocês como a gente demarca as nossas... Não sou esquisito Como a gente marca onde vão ser as nossas covas no nosso maracujá, tá? Nos nossos pés de maracujá E como nós fazemos o preparo dessas covas, certo? Primeiro de tudo, antes de eu começar a falar sobre a importância dessa etapa Parei aqui, vou olhar vocês no olho, tá? No olho e pedir pra vocês o seguinte Se inscreva aqui no nosso canal, pessoal Se inscreve aí, curte nosso vídeo se ele te ajudar Assiste até o final, comenta Galera, é conteúdo que eu passo pra vocês prático Tudo que eu passo pra vocês, eu aplico e eu falo pra vocês Deu resultado, não deu resultado O resultado foi esse, aprendi isso, tá? Então galera, se inscreve no canal Clica no sininho de notificação aqui pra também não perder nenhuma Nenhuma etapa do nosso plantio Seja ele do maracujá, seja ele do açaí Beleza? E agora vamos começar a falar realmente Tô até ofegante aqui Caiu uma chuva e eu tô encharcado Mas vamos começar a falar agora realmente sobre Essa nossa etapa do plantio de maracujá A questão, pessoal Da demarcação das covas do maracujá A gente faz tanto a demarcação das covas Quanto das espaldeiras, tá pessoal? A das covas é mais importante no final das contas Porque a gente tem que fazer esse preparo Que é a etapa conjunta que eu vou explicar pra vocês Beleza? Mas a gente faz essa demarcação Por que que a gente demarca isso com piquete? Que eu vou mostrar pra vocês já já Porque é o seguinte, galera A gente vai fazer a preparação Um período de tempo relativamente grande Antes da gente fazer nosso plantio Vou explicar pra vocês por que esse período E qual é esse período, tá? Então, se a gente não fizer essa demarcação Pode ser que com a chuva Com, é, assim Eventos que vão acontecendo por conta da natureza Erosão do solo, enfim Máquina passando A gente acaba perdendo o posicionamento Das nossas covas E isso aí vai ser um retrabalho muito grande Pra gente refazer, tá? Então é por isso que a gente faz Essa demarcação das nossas covas Primeiro ponto é esse, tá? Então, Ricardo O que que é essa preparação Das covas, né? Não é a demarcação Demarcação é uma coisa Correção das covas Preparação das covas é outra Tá, pessoal? Essa preparação das covas, pessoal Ou correção das covas Ou correção do solo Tá certo? É uma etapa Que eu já expliquei em um vídeo Sobre o açaí É o mesmo fundamento Se aplica aqui Tá certo? É uma etapa que a gente vai Melhorar as condições Do nosso solo No caso Em culturas perenes A gente tem essa Essa prática De fazer somente na cova Não precisa fazer na área inteira Mas enfim Essa correção, pessoal Vai criar um ambiente propício Pra nossas mudas Se desenvolverem, né? O que que são essas condições propícias Que eu quero dizer? Correção da acidez do solo Ou seja, a gente reduz A acidez do solo Tá certo? A adubação fosfatada A gente reduz A fixação de fósforo no solo Tá certo? E é... Adição de matéria orgânica No solo Tá bom? Beleza, Ricardo Tu me falou agora Por que que a gente faz isso Mas qual é o benefício Que eu tenho De reduzir a acidez do solo De reduzir fixação de fósforo no solo E de adicionar matéria orgânica no solo A acidez, pessoal Se um solo muito ácido Ele prejudica a absorção de nutrientes pela planta Tá certo? Ele vai tornar Ele vai fazer com que os nutrientes no solo Não estejam Assim Disponíveis, né? Em certa medida Em certa medida Para a planta Ou seja, nós não vamos ter Um bom aproveitamento de adubações Que nós vamos fazer Durante o nosso cultivo, né? Durante o desenvolvimento da nossa cultura Tá? Fixação do fósforo Por que é importante a gente tratar essa fixação, né? Fazendo essa adubação fosfatada Então é o seguinte, pessoal Vamos falar de uma forma menos técnica O solo, ele tem uma necessidade de certos nutrientes Por exemplo, fósforo Tá certo? E essa necessidade dele Faz com que ele Ele prenda Ele fixe o fósforo no solo Nele mesmo E não disponibiliza para a planta Tá certo? E nessa fase inicial O fósforo é muito importante Então a gente faz essa adubação fosfatada Para corrigir essa necessidade do solo De fósforo E posteriormente disponibilizar isso Para a nossa planta E a adubação orgânica, né? A adição de matéria orgânica no solo, pessoal Ela melhora a fertilidade do solo de forma geral Tá? A adubação orgânica Eu já falei isso no vídeo também Vou deixar aqui na descrição desse nosso vídeo Um vídeo sobre a adubação orgânica Para o açaí nesse caso Mas galera O que eu falo de conceito Vai servir também para o maracujá E para outras culturas Tá certo? A adubação orgânica A adição de matéria orgânica no solo Tem N vantagens E é ideal que a gente faça isso Em várias etapas do nosso plantio Que a gente faça na etapa de plantio Propriamente dita Que é a preparação das covas Tá? É interessante que a gente faça isso Ao longo do desenvolvimento da nossa cultura Tá certo? Seja ela duas vezes no ano Uma vez no ano É importante que a gente esteja sempre Adicionando matéria orgânica no nosso solo Através da adubação orgânica Então vamos lá galera Aqui ó Eu já tenho Uma Uma espaldeira toda Piqueteada Demarcada Tá certo? Mas antes da gente começar a falar sobre isso A primeira etapa na verdade Pessoal É a gente fazer isso aqui O balizamento Da nossa linha Tá? O que é isso aqui pessoal? Essa estaca aqui mais alta Tá certo? E vocês podem ver que tem uma bem ali Tem uma lá pro final também O que é essa estaca de balizamento pessoal? A gente tem que A gente coloca elas Pra poder fazer Pra elas servirem como referência pra gente Tá? Ou seja Eu pego o seguinte ó Dali da minha Do início da minha espaldeira Pra cá Eu pego uma trena Alguma coisa assim E meço aqui 30 metros Beleza Então 30 metros aqui Vai ser uma estaca minha de balizamento 30 metros pra lá A mesma coisa 30 metros pra lá A mesma coisa Tá certo? Só que qual é a diferença Dessa estaca de balizamento? É que ela Esse ponto aqui Eu vou pegar E vou medir Porque a gente tem uma distância Aqui da espaldeira do maracujá Pro nosso açaí Eu tenho até que dar uma roçada aqui Porque o mato tá tomando conta Mas aí tem uma distância aqui do açaí Pro maracujá Tá certo? Que a gente determinou aqui de 1,20m mais ou menos Tá? Então a gente faz o seguinte ó Isso aqui tá a 30 metros da minha espaldeira Mas ela vai ficar a 1,20m de distância Do meu açaí Tá? Então Fim com ela aqui Vou pra próxima E faço a mesma coisa Tá? Depois que nossas Estacas de balizamento Estiverem Posicionadas O que eu faço? Pego uma linha dessas aqui Tá? Pego uma linha dessas aqui Amarro em cada uma delas Tá certo? Pode ser numa sequência apenas Mas amarro aqui Amarro lá Tá? E aí Eu tenho De fato O meu alinhamento Praticamente sim Vamos dizer Não é perfeito né Mas um alinhamento muito bom E aí Tendo essa linha aqui Tendo esse alinhamento aqui garantido Eu vou pra próxima etapa Tá? Que é de fato Marcar Tanto as nossas espaldeiras Que é essa estaca um pouco mais grossa Quanto Nossos pés de maracujá Que são essa estaquinha aqui Mais fina Tá? Então A gente faz isso aí pessoal Primeiro balizamento A linha E em cima dessa linha A gente pega uma outra trena menor E vai medindo Onde vão ser Os piquetes aqui de Estaca das espaldeiras E Pé de maracujá Tá? Vocês podem até ver pessoal Que ele tem uma diferença Mas esse teu Esse teu Esse teu espaçamento Tá meio esquisito né Porque aqui é de um jeito Aqui é de outro Ali é outro Enfim Por que isso pessoal? Porque como eu já expliquei pra vocês Essa nossa estaca aqui As estacas das espaldeiras Estão afastadas De quatro metros Aqui E bem ali ó Quatro metros Já as de maracujá Estão a três metros Tá bom? Então Acaba que ele Fica com esse Essa organização Meio esquisita Tá? É Outro ponto importante Vocês devem imaginar Que é o seguinte A cada 12 metros Acaba coincidindo a posição De uma estaca de espaldeira Com o pé de maracujá O que a gente faz pessoal? A gente simplesmente Pega a estaca de maracujá E traz um pouquinho mais pra frente E deixa A posição do nosso pé certinha Tá certo? Porque Alguns centímetros pra cá Alguns centímetros pra lá Não vai fazer Tanta diferença assim Na nossa espaldeira Tá bom? Então É basicamente Essa que é a lógica Pessoal A gente já tá fazendo aqui Ó Coroamento Tá certo? Pra gente poder fazer o furo E começar a preparar A nossa cova Que é o que eu vou mostrar Pra vocês daqui a pouco Beleza? Você pode estar se perguntando Aí também Por que que a gente faz O coroamento Para fazer a cova Né pessoal? Galera Simplesmente porque Se a gente não fizesse Coroamento A terra Quando a gente fizer o buraco Vai se misturar Com o mato Que tava em volta E aí Isso fica muito ruim Pra gente poder fazer A mistura disso Com Calcário Fosfato E O esterco Que a gente vai usar Que é o que eu vou mostrar Pra vocês já já Então Isso aqui é interessante Porque quando a gente faz Esse buraco A terra fica aqui em volta Sem se misturar com nada A gente consegue fazer a mistura Sem perder Por conta do mato Tá beleza? Então Vou Continuar fazendo aqui Porque Hoje o sol Tá puxado Meu irmão Beleza? Bora ver se eles terminam Esse logo Tchau galera Como a gente tá pouco pessoal E eu tive que fazer Uma saída Pra comprar material Lá na cidade O que acontece O nosso funcionário Tá ali ó Já Furando os buracos Furando as covas Ele já foi espalhando O esterco né O nosso Adu borganho Com aqui Nosso esterco De galinha Nossa cama de frango Bem curtido Bem curtido Bem curtido tá pessoal O que eu tô fazendo aqui Eu tô tirando os piquetes Porque já foi Já foi marcado Com o próprio adubo né E Pra facilitar aí O trabalho Dele furando As covas Entendeu? Então Quando ele furar A cova aqui Que eu já vou mostrar Pra vocês um exemplo Ele já vai acabar Misturando a terra Que tá saindo dela Com a máquina E Misturando né Com o Adubo orgânico Então já Até simplifica O processo Vou logo Agilizando isso aqui Pra ele Enquanto daqui a pouco Eu vou Colocando O Calcário e o fosfato Pra Corrigir A cova Corrigir 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 Aqui ó pessoal, então vamos começar, tem um medidor nosso bem aqui ó, a gente fez uma marquinha aqui, que é quase igual para os dois, para o fosfato natural e para o calcário, o calcário é um pouquinho mais, então a gente vai pegar aqui ó, para a gente usar o mesmo medidor, o calcário está onde? Não, tem pouco, deixa eu ver aqui, tirar um pouquinho e pronto, nesse nosso caso pessoal, a gente está usando aí aproximadamente 300 gramas aí de calcário, tá? Então é isso que eu vou aplicar aqui na nossa cova, tá? Vou tentar espalhar bem nas paredes, aqui em cima, no fundo, tá certo? É importante que a gente faça, a gente espalhe bem o calcário para a nossa cova. A mesma coisa a gente vai fazer aqui ó, aqui ó, com o nosso fosfato natural, tá? Botei demais, botei demais, botei demais, agora ficou certinho aqui na nossa medida, acho que foi até um pouco mais, vou tirar um pouquinho, pronto, tá certinho na medida que a gente fez, para 300 gramas também de fosfato natural e vamos espalhar a mesma lógica, pelas paredes, no fundo, em cima, beleza? Então agora nossa cova já está toda misturada aqui, né? Já colocamos aqui os nossos insumos e aí vamos então misturar com a enxada e tapar ela. Pronto, galera, nossa cova agora está feita, né? Como eu falei para vocês, a gente vai agora esperar esse período aí de mais ou menos aí 30 dias, 30 a 45 dias no nosso caso. O ideal seria os 90 dias, pessoal, mas a gente teve muito serviço para fazer, né? Prioridades aí no meio que a gente acabou não tendo como cumprir esse prazo de 90 dias, mas um mês com certeza é melhor do que não fazer a correção, fazer a correção nem que seja por uma semana, né? Até o seu plantio é bem melhor do que não fazer, pessoal. Então, vamos lá que a gente tem uma porrada ainda de cova para preparar. Ricardo, necessariamente precisa ser na ordem de calcário e fosfato, né? Primeiro calcário e depois fosfato? Não, pessoal, não necessariamente, tá? Você pode fazer na ordem que você quiser, tá? Isso não é um requisito nem nada do tipo, tá certo? O que você conseguir fazer primeiro, você começa. Vamos agora responder, né? Agora que eu já mostrei para vocês o processo todo, né? Vamos então responder algumas dúvidas que são muito frequentes quando a gente fala sobre essa preparação do sol, essa preparação aí nas nossas covas, né? Ricardo, quanto tempo eu deixo essas minhas covas aqui aguardando até o plantio? Pessoal, o ideal, o ideal mesmo é que sejam 90 dias, tá bom? Três meses é o ideal, tá certo? Ricardo, não tenho três meses, cara. Eu não sabia que tinha que ser três meses. Eu já coloquei minhas mudas, minhas sementes aí para germinar e tudo mais. Eu tenho, então, 30 a 45 dias para fazer isso. Posso fazer com 30 a 45 dias? Pode, pessoal, tá bom? Não é, de fato, o ideal, mas fazer a correção de solo, pessoal, como diz o professor Daniel Escotá, da Agricol Line, é muito melhor do que você não fazer, tá certo? Então, se você tem um mês para fazer, pessoal, faça com um mês, faça com 45 dias. Ricardo, eu tenho duas semanas. Cara, aí já é um prazo um pouco mais apertado, tem que tomar cuidado com alguns detalhes, tá certo? Primeiro deles, você tem que, quando você for fazer a adição da matéria orgânica, se você for usar um esterco de frango, por exemplo, você tem que estar garantido, você tem que ter certeza que ele está bem curtido, tá, pessoal? Para evitar que você coloque suas plantas no chão, plante realmente as suas mudas e esteja naquele processo aí, aquela reação química de curtição no solo que pode acabar prejudicando as suas mudas, beleza? E outra coisa, pessoal, quanto menor o prazo você tiver, na verdade, em qualquer situação, é melhor que você procure sempre um calcário com PRNT alto, tá certo? Quando você for escolher o seu calcário que você vai usar, procure sempre um com PRNT alto. Tá certo? Por que isso aí? Ele é a rapidez com que ele vai reagir no solo, de forma rápida, assim, e a grosso modo falando, tá? Então, quanto menor o prazo você tiver, use um PRNT mais alto. Na verdade, sempre dê preferência para esse PRNT mais alto, mas só estou ressaltando aqui que se você tiver um prazo apertado, busque PRNT alto do calcário, beleza? Tranquilo. Ricardo, eu sou obrigado a usar calcário, fosfato natural e adubo orgânico para fazer minha preparação no solo? Não, pessoal, você não é obrigado a usar esses três. Inclusive, tem gente que usa até um quarto insumo, que seria o gesso agrícola, tá? Que ele tem um efeito aí relacionado a alumínio no solo, tá certo? Ele neutraliza o alumínio no solo, muito importante, mas nós, no caso, não usamos porque nós não temos esse problema, essa concentração tão alta de alumínio no nosso solo, tá? Então, vamos supor, ah, Ricardo, o meu solo não tem tanto problema com a acidez, que é um negócio muito raro, né? Mas, enfim, então, aí você não precisa usar o calcário, né? Vamos dizer assim. Ah, Ricardo, eu tenho uma boa quantidade de matéria orgânica no meu solo, um bom percentual de matéria orgânica no meu solo. Então, aí, necessariamente, você não precisa usar o adubo orgânico, tá certo? Isso aí depende, pessoal, de uma análise de solo, tá certo? Você vai usar análise de solo para poder ver tanto o que você vai precisar, quanto a quantidade que você vai precisar disso que você vai precisar, tá? Então, a análise de solo é muito importante para a gente poder fazer, para a gente poder seguir com essas escolhas, essa dosagem, tá, pessoal? É muito importante. E, claro, qual a quantidade eu uso de esterco, ou de matéria de adubo orgânico, de calcário, de fosfato? A análise de solo, pessoal, a análise de solo, como eu falei para vocês agora, é que vai decidir quanto você vai usar de cada, a dosagem de cada um desses componentes aí, desses insumos, tá bom? Não adianta você chegar, você pode até estar mais prejudicando do que tirando algum tipo de benefício disso aí, se você usar de forma desmedida, tá? Se eu chegar, por exemplo, ah, olha, eu vou tirar da minha cabeça que eu vou usar 500 gramas ou 1 quilo de calcário na minha cova. Galera, você pode estar até fazendo uma super calagem, alcalinizando aí o seu solo, que é uma coisa grave, tá, pessoal? É muito complicado a alcalinização de solo para você contornar, porque a alcalinização é o contrário da acidificação. Então, nesse caso, como você está fazendo uma alcalinização, você vai ter que acidificar seu solo, que é um processo bem mais complicado, tá? Deixa eu sair daqui, pessoal, aqui. Eu tenho que ajudar o pessoal lá a carregar essa arca de maracujá, para levar para a cidade. Mas, outra coisa que o pessoal me pergunta muito, Ricardo, eu só tenho como usar fosfato natural? Posso usar outra alternativa de insumo? Né? Está fazendo um fim de tarde bonito por aqui, inclusive, ó. Enfim, é... Tem, pessoal, vocês podem usar aí um MAP, por exemplo, como fonte de fósforo, você pode usar o Super Simples, né? O Super Fosfato Triplo também. Aí você tem que pesar, né? Pesar o preço dele na sua região, a acessibilidade na sua região. Não adianta nada eu falar para você, olha, usa o fosfato natural, sendo que você não consegue encontrar ele nas lojas da sua região, né? Não adianta nada. Então, tem que pesar isso aí, pessoal. A acessibilidade do insumo e o preço dele. Beleza? Bom, galera, esse aqui foi mais um vídeo, mais uma etapa aqui do nosso pomade maracujá, da nossa expansão do nosso pomade maracujá. Se você perdeu aquela oportunidade, pessoal, de se inscrever no início do vídeo, perde agora. Vai aqui embaixo, ó, se inscreve, curte e comenta se você tiver dúvida. Beleza? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!